3, 2, 1, foi! Vamos ver quem vai ser o grandíssimo vencedor de um depósitozinho no Sete Gapontonete. Não passa do Bruninho, caralho! Ô Flamenguista, eu torci por você, viu? Flamenguista. 0, 0, 0, 0, o Bruninho em bar, tá aí, tá? Vou depositar aqui pra ele via PicPay, usando, é claro, o cupom SORTE. 50 doleta, mano. E a gente vai em busca de uma Alpe Azimov. Aí, Saulão, só Alpe Azimov? Por enquanto, sim. Por enquanto, só Alpe Azimov. Nossa, eu nunca ganhei o SORTE. Primeiro, pode pôr uma faca. Hum, ele não quer Alpe, ele quer uma faca. E aí, vamos na vontade dele ou vamos na vontade do menino do chat que tava aí primeiro? Ok, ele tem AK, ele tem Alpe, ele tem M4, ele tem outra AK. Então, ele não precisa de skin, realmente. Ele já tem uma Alpe da Cobrona, ele gosta da Cobrona. Uma paracordezinha legal pra ele seria essa daqui, né, mano? Só que eu acho que tá um pouco longe do nosso alcance, né, mano? Ameitou. Mano, aqui a gente não pode pensar muito não, né, velho? É, já vamos pro Chorovski. Porra, achei que a minha estratégia tinha sido um sucesso. Ah! Chorovski, Chorovski, Chorovski. Não, Chorinho, Chorinho, Chorinho Humilde. Um. Pariu! É, mano. Já tinha gente aí falando no chat ripado. Ripado. Irmão, na última tentativa. 8 dólares virou 175. No total, eu depositei pra eles 100 dólares usando o cupom sorte, né? 100 dólares e levamos essa faca de 175 em um aprimoramento certeiro. Mano, vale 1.095 reais. 1.095 reais em dólar. Isso dá 214 dólares. 215 praticamente. Daqui a pouco eu já vou ver essa faca dele lá dentro do jogo. Antes só vamos pegar as paradinhas dele aqui pra ele não passe, mano. Pegar isso daqui. Já vamos abrir. Vamos pegar e já vamos abrir. Vamos pegar e já vamos abrir. Nossa, podia ter parado aqui, hein? Na Jaguarazinha. Nossa, por um pouquinho não dá pra pegar 5 skins pra turid up. O QNS é generoso demais. Toma aí mais 7 dólar pra tu, irmão. Toma aí mais 7 dólar pra tu, a M4 aqui, ó. Aí, mano, ele já aceitou aqui a M4 que já chegou. Ela veio testada em campo, vale 40 reais. Então aumentamos ainda mais o lucro dele. Bonita, bonita. Float 0.34. M4 legal. Eu acho que a M4 que você tem ali talvez seja mais bonita que essa. Aí você pode vender e comprar outra skin no mercado. E lá. Irmão. Olha esse playside. Olha esse playside. Muito dourado e uma quantidade generosa de azul. E olha esse backside full gold. Aí tu estourou no norte, hein, papito. Eu falei que essa faca tinha coisa legal nela, velho. E, mano, pensando que isso aqui tava prestes a ser uma tragédia. E no último clique, 8 dólares virou uma faca de 175 dólares. E na Steam vale 1.100 reais. E que veio gold jam. Gold jam no backside. A história virou de uma hora pra outra, velho. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore. Mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário. O link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket pra você participar desse sorteio incrível e insano. Bugou a porra toda, peraí. Ainda bem que deu tempo de fazer o sorteio, velho. Deu tempo de fazer o sorteio, bugou a porra toda o vencedor. Caduricaria. Caduricaria. Vou depositar aqui pra ele via PicPay usando, é claro, o cupom SORTE. 50 doleta, mano. Pega uma Nômade pra ele. Dragon Lore. Esquipa duas. Depois na terceira com 28%. Confia que vai dar bom. Caldo Vinícius aí do chat, o Vinifuso. Shadow Gamma Doppler. Tá muito show, velho, mano. Uma. Duas. Mano, a gente tem R$2,99 aqui pra tentar uma de R$2,99, né, mano? Por favor, me fala que eu skipei um Red. Fé. Não skipei um Red, não. Vamos, Chorin. Chorin de 40 Doll. Bora. Ah, mano, então Fé. Ah! Vamos! Shadow Daggers Gamma Doppler pro inscrito, caralho! Vamos! 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 Tá lá, mano. 12% já era nossa. Chama. Tá lá. Dois depósitos na conta de dois inscritos. Os dois levaram faca. Os dois levaram faca. Ainda tem o passe aqui, viu? Ainda tem o passe aqui, que se pá, dá pra pegar alguma coisinha legal, mano. Tem aqui, ó. 70% na caixa. 1,50. 3 skins pra upgrade, mano. Ela vale 780 reais. 780 reais. Ela veio phase... Se pá, que é phase 4 mesmo. Se pá, que é phase 4. Phase 3. Ela veio phase 3, ok? Ela veio phase 3. As mais comuns de vir são a phase 1, depois a phase 3, depois a phase 4, depois a phase 2. Então a gente pegou uma até que legal. Depois a Emerald, tipo, é a mais top, óbvio. Puta, que pariu, que faca linda, irmão. Cupom SORTE no csgo.net. Vá, esqueça tudo! Tchau, 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 tchau.